É pra ti que eu canto O Algarve ao Minho, tu és meu carinho Minha gente que há muito não vejo Minha terra, amiga, meu berço e desejo Portugal, eu nasci a subir e nos teus braços me encontrei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, cada dia minha melodia de nova canção Meu sol e meu branco, o meu coração És berço e descanso, poeta romanso, livro escrito, página lida Meu pinheiro manso, minha pátria querida Amendoeira a florir, criança a sorrir Portugal, meu abraço amigo Eu canto a saudade que trago comigo Portugal, eu nasci a subir e nos teus braços me encontrei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei Portugal, embalaste e guiaste os primeiros passos que eu dei